O que é o Brasil? O que é o Brasil? Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo E sem saber direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Eu sei que aí dentro Ainda mora um pedaço de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marca E não dá pra pagar Sei que aí Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo E sem saber direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Espumas ao vento É Mauro Silva De Belo Horizonte Pra todo o Brasil Canta, Maurão Mauro Silva Ei, rapaz Mas que alegria Deixa eu dar um grande abraço aqui Já abracei Tem que abraçar de novo É um dos maiores nomes aqui Da música de Minas Gerais Maurão Que alegria você aqui, viu Eu, você tava cantando aí Eu lembrando o saudoso Valdir Silva, né Do Cavaquinho Rei do Cavaquinho Desse país Orgulho de Minas Gerais E ele falava assim Ô Ju Você fala com Eu chamava de Ju, né Ô Ju Você fala com o Maurão aí Que nós vamos cantar até de madrugada Para arrancar um repertório Saudade, viu, Maurão Até amanhã ser o dia, né Isso é que é melhor Que bom Juarez, eu agradeço muito Essa, essa Esse convite É muito honroso para mim Estar de volta A minha casa Se você me permite Claro Chamar de minha casa Mas é muito honroso E eu gosto muito Do programa Do projeto Dos nossos queridos Participantes É uma maravilha Muito obrigado Beleza Orgulho pra nós Daqui a pouquinho Mais Mauro Silva Pra você aqui